Desde 1981 E eu nunca chamei a Dandara de Dandara Eu chamava pelo nome masculino Aos 22 anos Entre 20 e 22 anos Nasceu a Dandara Ela muda o nome E eu continuo chamando pelo nome masculino No dia da morte Da tragédia, ela saiu da minha casa Às 8h30, entre 9 8h30 e 9h da manhã E falou, eu volto mais tarde Aí eu falei, o nome masculino Claro, volta, né? Volta sim E falei o nome masculino Então foi a última vez que eu a vi Falando pelo nome masculino Então, pra mim, foi uma transformação muito grande E foi entender quanto nós somos ignorantes Como nós somos ignorantes E nós não buscamos conhecimento Eu vejo particularmente que existem pessoas Principalmente no Nordeste Porque no Nordeste nós temos essa nossa cultura Mas nós somos também muito estranhados Muito envergonhados, né? Então se eu tenho a Dandara, que eu conheço desde criança Pelo nome masculino De repente Eu chamar na minha comunidade Pelo nome feminino É algo até que A gente tem vergonha Tá entendendo, Gabriel? Parece assim Então é preciso Foi preciso acontecer isso Foi preciso uma trans de Sergipe Maravilhosa Que eu amo, a Linda Linda Brateu Maravilhosa Eu passei um texto pra ela Conversei com tantas trans Tantas trans Tantas trans que eu comecei a entender Gente, o que aconteceu comigo? Eu não acredito Porque eu sou formada Eu sou bacharel em Direito Eu tenho um licenciatura em Pedagogia E eu consegui ser tão ignorante Ao longo dessa vida inteira Então tu tinha que ir pro espelho E treinar Ela, 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 várias vezes Pra poder chamar a Dandara de Dandara Então a importância de nós Tratarmos da temática nas escolas Na saúde, na rua, dentro de casa Pra que as pessoas consigam entender O que é orientação sexual O que é identidade de gênero Que esse problema que as pessoas criam em torno Achando que é um transtorno Não é mais transtorno Não é considerar doença Uma sexualidade deixou de ser doença Pela Organização Mundial de Saúde Em 1993 ou 95 E a transexualidade deixou agora Recente, super recente Então quer dizer Aos olhos de todos Aos olhos Eu gosto muito de falar sobre direitos humanos As temáticas dos direitos humanos As narrativas, as normativas internacionais E a nossa legislação Ela é, ela silencia Acerca dos direitos da população LGBT Nós não discutimos sobre isso Não cai em concurso Eu nunca vi uma questão de concurso Falando sobre direitos LGBT Eu acho incrível Eu acho incrível Eu não vejo em alguns pontos Algum livro falando sobre o direito E história da população LGBT Eu quero saber dos direitos E tampouco Gabriel Tampouco a população LGBT Conhece seus direitos Ela conhece o que? Ela conhece que tem direito Ao nome social Conhece que tem direito A adoção E respectivamente Aos bens A hereditariedade Essa coisa toda O casamento A união estável Mas quando eu falo Você tem direito A dignidade da pessoa humana Você tem Onde está elencado isso? Não tem Porque quando eu falo O princípio da dignidade Da pessoa humana Pertence a todos Independente de sexo Cor, idade Raça Posição política Opinião política E etc E qualquer outra forma De discriminação Ai quer dizer Que a população LGBT É qualquer outra coisa População LGBT É o que? Orientação sexual É o que? Qualquer outra forma É onde se encaixa Gente Então Nós precisamos Lidar com a temática Precisamos compreender E por fim Precisamos lutar Porque quando você Compreende Entende Ai você diz Eu enquanto aliada Agora eu preciso lutar Para que as pessoas Entendam, compreendam E lutar Para que na nossa legislação Ou nas normativas internacionais Tenha lá Mencionado claramente Quem tem direito Ao princípio da dignidade É a pessoa humana Independente de orientação sexual E identidade de gênero Nós temos que lutar Para que Essa outra forma De discriminação Passe a não existir E seja Alencado lá dentro Na nossa normativa Essa orientação sexual E identidade de gênero